Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico Aqui dessa vez, primeiro vídeo de AW do canal E vocês devem estar se perguntando, nossa Dato, mas você disse que o jogo está muito bom? Você disse que traria muito jogo quando foi na BGS, que ia trazer esse jogo pra caralho E você demorou, tipo, 17 dias pra trazer a primeira gameplay? Cara, é isso mesmo Simplesmente o jogo está excepcional, a movimentação está foda demais, está tudo muito show Porém, não está legal, é o legal Pra vocês terem uma ideia, que eu gostei tanto do jogo Que eu tenho alternado entre Xbox One e PS4, tá ligado? Pra estar jogando esse jogo Porém, como vocês estão vendo aí, eu estava com lag nessa partida Eu tive que ficar aqui, ó, plantadão É uma partida pós-comentada, tá galera? Onde eu consegui fazer 15 barra 1 Isso mesmo, eu fiz 15 barra 1 jogando com bastante lag Que é o normal, você não encontra a sessão com pouco lag Porque a minha conexão não é boa Eu tenho 4 MB de download com 1 MB de upload Nisso aí eu já saio atrás muito, tá ligado? E com isso também, eu só me lasco Porque só trombo o cara jogando com conexão acima de 20, 25 MB E aí, meu, eu morro O que eu vi? O que eu me adaptei? Você ficar parado no jogo É isso mesmo, você ficar parado no jogo Aí você vai falar Dato, mas você está incentivando a galera a camperar? Não Porque assim, eu senti que quando eu corria muito Pra lá e pra cá Que nem aqui, ó Nesse sistema que eu vou fazer aqui Simplesmente eu vou ficar Correndo um perímetro, certo? Eu pego essa entrada Vejo que não tem ninguém Tento pegar essa entrada aqui Aí eu volto, pego a outra entrada Então são 3 entradas e eu estou ali correndo um perímetro Quando eu fico correndo tela Tipo, andando de um lado pro outro Subindo e descendo Fazendo tudo e acontecendo Parece que a minha conexão demora um pouco Pra renderizar a situação E com isso, meu Tipo, eu me ferro, tá ligado? Eu não consigo jogar bem Eu só fico ali morrendo Vai pra lá e vem pra cá Eu acabo me fodendo Então o que eu faço? Eu seguro ali um perímetro Eu ando no máximo 20 metros No jogo Pra lá e pra cá E aí com isso Parece que o jogo renderiza melhor A questão E aí eu consigo matar melhor É o que eu estou acontecendo É o que eu estou me adaptando Porque está com muito lag Como vocês estão vendo Eu peguei essa partida no share Mas não, o problema não é o share O problema é o jogo Teve atualização Mas pra mim Não melhorou a minha internet Não está boa esses últimos dias Está muito complicado jogar E aí mesmo assim Eu falei, mano Eu vou trazer Porque o jogo está foda O jogo está excepcional Vale muito a pena comprar Só que os caras Já tiveram tempos suficientes Pra que eles pudessem Simplesmente Fazer Os servidores ficarem melhor Tipo, arrumarem os servidores Mas mesmo assim Eu não sei o que acontece Infelizmente o Code Quando ele tem um jogo bom A jogabilidade É boa No caso Nesse caso aqui O servidor não é tão legal Então, meu Eu espero muito Que eles arrumem isso Que eles deixem isso aqui Legal, bacana Porque o jogo está foda Tá ligado? É a primeira gameplay Que eu estou trazendo aí pra vocês É uma coisa bem simples Que eu queria falar Eu queria falar pra vocês Que eu não trouxe ainda Não porque eu não estou gostando do jogo Estou gostando sim Mas o lag está animal E com isso Eu estou me ferrando pra caramba Não sou só eu Todo mundo está com o mesmo problema Você viu que o cara não me viu ali E aí eu acabei pegando aqui o can Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito do vídeo Se não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Que eu faço muito vídeo Muito conteúdo aí de GTA E agora também o Code Vai começar a vir mais Se não tiver tanto lag Então é isso aqui O can foi minha Foi uma double kill can Foi muito foda Matei pra caralho Vocês viram que o cara me pegou ali Quando me pegou Pegou pelas costas Eu também peguei Muita gente pelas costas Então é isso Valeu, galera Continue com a resta da gameplay Agora é hora da que o can Acabei matando os dois Fuzilando Nosso time aniquilou 75 a 58 E o tio Dato Fez só 15 barra 1 Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bunas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau